Eu gosto demais de lembrar de algo especial, que é quando penso na relação de convivência, especialmente ligada àquilo que é a ação, numa relação de confiança, aquilo que aprendi muito desde menino e até hoje. Eu gosto muito de circo. Aos poucos fui aprendendo a não apreciar o uso no circo de outros animais que não nós, os animais humanos, em função inclusive do sofrimento, que muitas vezes ele é induzido. Mas quando o menino gostava do circo, que tinha ali o elefante, o cachorro, hoje menos, acho um pouco mais bruto fazê-lo desse modo. Eu acho que o destino da nossa relação com outros animais, quando nos serve e serve para que a gente possa levar adiante a vida, faz sentido. Mas há algumas situações, como eu lembrava, que podem ser marcadas pelo desrespeito à vida e pela própria crueldade em várias circunstâncias. E eu falo isso porque, do circo, o que eu mais gostava, além do palhaço ou da palhaça, o que eu mais gostava era do trapézio. Porque eu ficava admirado olhando duas coisas que eu acho magistrais. No trapézio, que se faz com outras pessoas, quando se pulava de um para outro, a habilidade para fazê-la, horas e horas de treinamento para fazer. E o número do trapézio se dava, inclusive, com alguém que era o artista principal e outras pessoas que ficavam no trapézio só no apoio, lá no alto, para segurar na hora do salto. Mas duas coisas ali me chamavam a atenção. A primeira delas é que, por melhor que ele fosse o acrobata no trapézio, havia rede. Porque nenhum e nenhuma de nós é imune ao erro. E é preciso, sim, que a gente seja capaz de criar circunstâncias protetivas para não sermos ingênuos, achando que, porque algo fazemos muito bem, que não haverá possibilidade de não dar certo. Nesse sentido, a rede, ela não é uma demonstração de fraqueza, mas de inteligência, ou seja, criar salvaguardas para que haja a preservação da vida. Um grupo que se reúne, que debate, que se comunica, está criando suas redes no duplo sentido. A rede como conexão, aquilo que é net, e, por outro lado, a capacidade de fazer a rede como proteção, com todos os seus elos, seus movimentos. Mas o que mais me chamava a atenção era a confiança em que o protagonista, o acrobata principal, o trapezista, que fazia o espetáculo mais elaborado, quando ele saltava de um trapézio para outro, onde estava outra pessoa para pegá-lo, ele tinha que ter confiança de que o outro ia fazê-lo. Isto é, ia segurá-lo de fato. E mais ainda, que o outro não ia, entre aspas, despreparar-se para fazer aquilo. A relação de confiança, obviamente, não foi automática. A pessoa que entrou no circo para ser aquele protagonista, não é porque ele viu o parceiro ou a parceira no trapézio que ele diz, bom, se é trapezista, posso confiar cegamente. Se tem uma coisa perigosa, é a confiança cega. Quem já tomou um coice alguma vez e quem não tomou? Talvez, às vezes, o coice veio porque a gente confiou demais. Seja na capacidade de mansidão de algum animal que a gente estava passando, seja porque a gente se descuidou em relação a isso. Até aqueles com quem a gente manteve no convívio, humanos ou não, uma relação forte de conhecimento, são, sim, capazes, de nos surpreender. Por isso, insisto, quando o trapézista, ele indo fazer a sua aposentação, ele tinha que ter confiança ao saltar do ar que quem estava no outro ia pegá-lo, que não tinha bebido na noite anterior, que não estava em negociação com outro circo e, portanto, falou, eu vou deixar ele cair, porque aí eu consigo que se interrompa mais facilmente o contrato. É claro que a confiança cega, ela é perigosa, mas a confiança que não se coloca, isto é, quando ela não abre a perspectiva, quando a pessoa não é permeável a esse tipo de receptividade, tudo fica mais complicado. A confiança cega, como a desconfiança cega, elas são altamente prejudiciais. Você sabe que a decepção é o sentimento mais dolorido, porque a tristeza passa, a raiva passa, até a alegria passa, a euforia passa, mas a decepção, ela quebra. Aliás, a decepção não tem volta. Quando você se decepciona com alguém, é quase impossível que você reconstitua a relação. Nós, no Brasil, andamos nos decepcionando com muita gente. Pessoas que indicaram um caminho e que seguiram outro. Pessoas nas quais se confiava e que acabaram, sim, preindo a nossa confiança. A decepção, de fato, ela move. É muito comum que, quando você tem uma decepção com um filho ou com uma filha, que você passe não a ser só rigoroso de logo depois, você passa a ser implacável. Quando eu crio uma expectativa muito acima, o erro é meu, não daquele que fez o que eu achei que ele devia ter feito. Afinal, a expectativa tem que ser adequada àquela possibilidade. Eu acho que, quando eu crio uma expectativa muito acima e aquilo não acontece, eu fico desapontado, ela resulta da traição da confiança. Eu confio no teu afeto, eu confio na tua competência, eu confio na tua honestidade, eu confio na tua capacidade e você não tem isso e fingiu que tinha, ou disse que tinha, ou te simulou, ou tentou me ludibriar em relação a isso. Por isso, a decepção é quando você, de alguém, não espera que aquilo aconteça, porque você naquela pessoa depositava uma forte confiança. Eu sempre lembro que, talvez, na história e no mais geral, mais fundo disso, é a clássica frase de Júlio César, quando assassinado, no dia 15 de março do ano 44 a.C., ele nota entre os seus apunhaladores seu filho de criação, Bruto, e diz a frase mais dolorida, que é até tu, Bruto. Quando você olha hoje também no nosso país, também na nossa convivência, também em relação à escola, a pessoa na tua família, a gente no teu ciclo de amigos, porque o perdão é uma atitude nobre, é uma atitude de quem diz eu me comprometo a não mais ter com você esse sentimento negativo e vou fazer um esforço para não tê-lo. Mas a decepção, a única alternativa que há é a gente tentar não decepcionar as pessoas. Se não, eu fico até olhando o olho de Júlio César virado em direção, no Senado Romano, quando ele foi apunhalado, virado para o seu filho de criação, aí dizendo, até tu, até tu. É a dúvida como maneira de entender que o fato de eu pensar algo não significa que aquilo esteja, só porque eu o penso, esteja correto, e também o contrário nessa direção. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta, quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade? E aí tudo. E aí tudo.